Você que gosta de cozinhar, sabia que os produtos saudáveis sem glúten e leite são altamente lucrativos? Eu sou Gabriela Gregolin e aqui eu te ensino a faturar 4 mil reais por mês com esse tipo de produto. Se você quer receber mais conteúdos como esse, já curte esse vídeo e comece a me seguir. Essa é uma grande oportunidade pra você ter um alto faturamento fazendo o que ama. Fazendo pães e bolos saudáveis sem glúten e leite pra vender. A primeira coisa pra ganhar dinheiro com produtos de confeitaria saudável é gostar de fazer esses preparos. Porque quando fazemos algo que gostamos, temos muito mais chances de prosperar no nosso negócio. Vou te dar um exemplo desse bolo de cenoura aqui. Ele é saudável, leva ingredientes nutritivos, é sem glúten e também não leva leite animal. Pra fazer essa receita com a cobertura eu gasto 15 reais. E eu vendo esse bolo por 56 reais. O meu lucro é de 100% e me sobram 39 reais em cada bolo. Isso é incrível. Você não tem esse tipo de retorno com bolos com trigo, por exemplo. Essas fatias aqui são resultado de uma receita de bolo recheado de baunilha com creme e geleia de morangos. Eu gasto 40 reais pra fazê-las e as vendo por 135 reais. Ganho 90 reais em cada receita. Com esse tipo de preparo você trabalha menos e fatura mais do que com os preparos feitos com farinha de trigo. Conseguiu ver a grande oportunidade que é trabalhar com produtos saudáveis da cozinha da sua casa e ter a possibilidade de faturar 4 mil reais por mês ou mais? Então comente, quero vender aqui abaixo que eu vou te enviar um conteúdo que vai te ajudar nisso.